Olá, vamos fazer identificação de erros dentro do nosso código. Acho importante a gente discutir primeiro o porquê que eu devo fazer a detecção de erros no OpenGL e no GLSL. Algumas vezes pode acontecer, não sei se já aconteceu com vocês, de simplesmente você faz o código e quando você vai compilar a tua tela fica preta. Então esse é um dos sinais de que alguma coisa na hora de fazer o desenho, na hora de renderizar, houve alguma falha. Mas a gente não tem como verificar isso, por isso a gente cria algumas rotinas prevenindo esse tipo de situação. Então o que acontece no GLSL é que a compilação dele vai ocorrer exatamente no mesmo tempo de execução do C++. E como essa execução, essa compilação não ocorre na CPU, na GPU, eu não consigo verificar que tipo de erro pode estar ocorrendo. Por exemplo, eu posso esquecer um ponto e vírgula no GLSL ou no Fragment Shader ou no próprio Vertex Shader e não saber e não ter dificuldade de encontrar onde está esse erro. O sistema operacional não vai conseguir então nos dar esse retorno de erros. O que torna realmente difícil a gente fazer a detecção de falhas, do porquê e de que forma que ocorreu aquela falha. Então para isso nós vamos criar três rotinas. Uma que eu vou chamar de Check OpenGL Error, uma chamada Print Shader Log e Print Program Log. Basicamente nós vamos usar duas funções do OpenGL, o GLGetShaderIV e GLGetProgramIV, que são usados para fornecer então informações sobre o tempo de compilação, sobre o log de erro, o que aconteceu. Então são ferramentas úteis para que a gente possa, a partir do retorno dessas funções, saber exatamente o que ocorreu quando eu chamar, por exemplo, o Compile Shader e o Link Program. Eu vou modificar então aquele código que fizemos para desenhar um cubo e um triângulo em 3D. A gente vai começar trabalhando em cima desse código. A gente pode começar então criando o protótipo dessas funções. A primeira rotina que eu vou criar, eu vou chamar ela de Print Shader Log. Eu vou passar o ID do Shader Program, que contém então os nossos Fragments e Vertex Shader. Já vamos colocar aqui embaixo, né, para a gente poder trabalhar em cima dessa função. Eu vou criar um inteiro, que eu vou chamar de LAMP, para fazer o comprimento, né, da minha string. Também vou criar um inteiro que eu vou chamar de CHWriting, que também recebe zero. E eu vou criar um ponteiro de um chair, que eu vou chamar de Log. Então é esse log que vai guardar as informações sobre o erro que ocorreu no tempo de execução. Vamos chamar aquela rotina que eu já tinha comentado para vocês anteriormente, que é o GetShaderIV. O primeiro parâmetro eu passo, dependendo de quem chamar, pode ser o Vertex Shader ou o Fragment Shader. O segundo é o Info Log Length, que é as informações que pertencem, que estão dentro, né, do log de informações desse shader. E, por último, o Length, onde ele vai armazenar para a gente poder printar depois e verificar o que aconteceu. Então, se o Length for maior do que zero, significa que ele armazenou informações nesse log. Eu vou criar dinamicamente, né, vou usar o M-A-Log, criando dinamicamente um espaço para armazenar o valor dentro desse log. Nós chamamos agora uma outra função do OpenGL, que é o GetShaderInfoLog. Esta função, então, ela vai retornar o registro de informações do nosso shader. Como parâmetro eu vou passar o shader, o comprimento máximo, né, do buffer de caracteres armazenado no log de informações, comprimento da String, retornada pelo InfoLog, e o Log, que é a matriz de caracteres usada para o retorno do log de informação. E usamos o Cout para printar essas informações para o usuário no console dele. Uma vez feito isso, eu posso livrar esse espaço de memória, né, esse M-A-Log, do log que eu criei. E agora a gente pode definir a próxima protótipo de função aqui em cima. Essa próxima função, que eu vou chamar ela de printProgramLog, ela vai ser praticamente igual à função do shaderLog, porém o que nós vamos guardar, né, as informações de log, de erro que nós vamos guardar, é no tempo de execução, de compilação do program. Também vou criar, e depois a gente vai colocar lá embaixo, uma função que eu vou chamar de checkOpenGLError, e ela vai ser do tipo booleana, vai retornar para nós um verdadeiro falso, e aí esse verdadeiro falso vai chamar tanto o printShaderInfoLog, quanto o printProgramLog. Vou colocar só um comentário aqui, para a gente não se perder depois. Então ele vai mostrar para nós, né, o conteúdo do log do OpenGL, né, quando o GLS for compilado, e essa compilação retornar numa falha. Também vamos colocar mais uma informação aqui como comentário. Ele vai mostrar para nós o conteúdo do OpenGL, do log do OpenGL, quando o GLS link também falhar. E por último, ele vai fazer a checagem, né, então eu posso colocar como comentário, que essa rotina, essa função, ela checa procurando erros, né, de execução do OpenGL. Então agora a gente pode fazer a nossa rotina do printProgramLog, também vamos criar uma variável do tipo inteiro LEN, que começa valendo zero, vamos criar então outro inteiro do comprimento máximo da string, um ponteiro para carácter, para armazenar o log de informação, e chamamos novamente o getProgramIV. e agora eu vou passar com o parâmetro o program, chamamos novamente informações de log, comprimento de informações de log, e ele vai retornar então esse comprimento, né. Se o que retornar dentro do LEN for maior do que zero, significa que ele retornou algum tipo de erro, então nós podemos criar um espaço de memória para armazenar as informações sobre esse erro. Vamos lá novamente o getProgram. Na verdade a gente em cima usou o getShaderInfoLog, e aqui como a gente vai estar tratando de informações do program, nós vamos usar o getProgramInfoLog, e os parâmetros também são os quatro que a gente já discutiu ali em cima. Faço, né, printo, deixa eu até copiar aqui que fica mais fácil, posso printar essas informações na tela para o usuário, para você poder verificar, né, que realmente aonde que houve o erro, se foi no shader ou se foi na hora do program. E por último, a nossa função checkOpenGLError, vou fazer uma primeira variável do tipo booleana, vou chamar ela de foundError, ela começa valendo falso, e eu vou chamar o GLGETError, que é responsável por dizer para nós que tipo de erro foi identificado pelo GETError. Vocês podem consultar a documentação para verificar os tipos de erro que são mais comuns. Então, enquanto essa variável, né, GLError tiver informações de erro, eu vou passar como parâmetro para o usuário uma mensagem de que houve erro. Se vocês quiserem achar interessante passar, por exemplo, a descrição, né, de cada erro, mas eu acho que não é necessário, né, senão também fica complicado para o usuário entender qual, o que está relacionado aquele erro. Também criei ali uma variável GETError, porque ele vai, né, como é um loop, que enquanto ele não for, ele vai ficar procurando esse erro e vai retornar para nós foundError, que nós vamos chamar o check OpenGLError dentro da nossa, deixa eu só compilar aqui e ver se tem, ó, está faltando alguma coisa. Ah, tá, ali um ponto e vírgula está errado, deixa eu ver se tem mais alguma coisa errada. Vamos ver o que que faltou. Ah, também faltou um ponto e vírgula ali. Ok, agora nós vamos chamar, né, efetivamente, essas funções de erro quando nós fizermos a compilação dos nossos shaders. Então, aqui, eu tenho o meu GL Compile Shader, tanto o VS, né, que representa o nosso Vetex Shader, quanto o FS, que representa para nós o nosso Fragment Shader. Então, aqui, depois de fazer essa compilação do shader, nós podemos chamar essa função checkOpenGLError. vou também chamar, além de fazer essa checagem de erro, eu vou chamar novamente o GetShaderIV, só que agora eu estou passando o Vertex Shader e estou pedindo para ele me dar informações a respeito da etapa de compilação, né, então, Compile Status. E vou colocar ele dentro dessa variável que eu chamei de Vertex Compile, eu só tenho que criar essa variável aqui que eu já estava esquecendo. Então, nós vamos precisar de criação de três variáveis do tipo inteiro, uma delas eu vou chamar de Vertex Compiler. A outra vai ser um ID para o Fragment Compiler e um ID para o... aqui não é um... tá... ok. glint linked, então, Vertex Compile, Fragment Compile e Linked, que são as três rotinas que podem dar erro e a gente quer essa informação em tempo de execução. Então, se o retorno do Get Shader IV para o Vertex Compile for diferente de um, eu vou imprimir, vou chamar a nossa rotina lá, vou imprimir o erro, né, que houve um Vertex Compiled Compilation Failed. e posso chamar a nossa rotina lá o Print Shader Lock, passando como parâmetro o Vertex Shader. Vou fazer a mesma coisa, só posso copiar e colar aqui embaixo para o Fragment Shader, só que eu tenho que trocar ali, ele vai ser, em vez de ser o VS, ele vai ser o FS, em vez de ser o Vertex Compile ali, o Fragment Compiled. No IF também. E na hora de chamar o Print Shader Log, eu vou passar o FES, então é o Fragment Compilation Failed. E por último, eu vou fazer a checagem de erros após o GL Link Program. Só que ali também tem que mudar, né, em vez de ser o GL Compile Status, no Get Shader IV, ele vai ser um GL também, o que eu vou passar aqui é o Shader Program, e ele vai ser um GL Linked Status. Vai colocar essa informação dentro do Linked. Link tem encontrado alguma informação de erro, ele vai poder fazer essa impressão na tela que houve uma falha nessa etapa de Link Program. Bom, agora a gente pode verificar se está tudo certo. Aqui também, é um Get Program IV e não um Shader IV. Obviamente, se eu estou tratando de Shader, eu vou usar o Get Shader IV. Se eu estou fazendo alguma verificação no Program, eu tenho que usar o Get Program IV. Ok? Vamos só verificar se está tudo certo. Acho que a gente pode compilar. Ok. E, por enquanto, não deu erro. Vamos fazer algum teste aqui de erro. Vamos tirar um ponto e vírgula aqui de dentro do nosso Vertex Shader. E, apesar da compilação ter dado não ter dado erro, ele não imprimiu, não fez a etapa de asterização. Então, vejo que eu consigo verificar ali que no Vertex houve alguma falha. Vamos trocar aqui, vamos é... vamos tirar o ponto e vírgula do Fragment Shader e compilar novamente. Qualquer lugar, só para a gente testar. Então, mais uma vez, a compilação executa sem problemas, mas, porém, na hora de renderizar, a gente não consegue enxergar absolutamente nada. A tela estica apenas a etapa de janela, de criação da janela, e agora eu tenho ali a informação de que houve um erro de compilação no Fragment Shader. Aí fica mais, um pouco mais fácil de a gente localizar o erro quando ocorrer. Ok? E por hoje a gente fica aqui, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!